Bom, agora você vai conhecer outras ferramentas básicas de desenho. A que eu vou mostrar para vocês primeiramente é a ferramenta polígono. Caso não esteja aparecendo aí na sua caixa de ferramentas, se porventura você já baixou e começou a trabalhar com CorelDRAW, pode ser que ela não esteja aparecendo. E para aparecer, você tem que fazer o seguinte. Aqui na caixa de ferramentas, é só você clicar, segurar o botão do mouse, que você vai ver várias ferramentas de desenho básicas. E aí nós vamos selecionar a ferramenta polígono. Mas pode acontecer de, por exemplo, na caixa de ferramentas está assim. E aí você fica procurando, cadê o que esse professor está falando? Então é só você clicar aqui nessa setinha e selecionar polígono. E fica atento aqui, que a tecla de atalho é a tecla Y, está certo? Bom também. Não esqueça que na barra de propriedades, nós temos aqui as configurações dela. E aí tem aqui a quantidade de pontos e lados. Desta forma, eu vou utilizar aqui o número padrão que está neste momento, que são cinco lados. Vou clicar e arrastar, criando assim um polígono. Se eu quiser aumentar aqui a quantidade de lados, é só você clicar aqui, vou colocar 10. Perceba que fica cheio de pontos. Para que a gente possa mexer nesses pontos, você vai selecionar a ferramenta forma, localizada aqui na caixa de ferramentas. É a segunda opção. Se você posicionar o mouse e deixar estacionado, você vai ver a tecla de atalho, meu filho, que eu tanto falo para você. F10. E aí você pode escolher qualquer um desses pontos, clicar, segurar o botão do mouse, e aí você vai formando aqui o seu desenho. Vamos supor que eu queira desse jeito. Se eu quiser pegar esse ponto aqui, por exemplo, e fazer isso, eu posso clicar e fazer isso aqui. Podemos fazer bastante coisa com a ferramenta polígono. Bem como, se você quiser, pode pintar também. Então, eu vou pintar de rosa, que eu gosto de rosa. E aí, se você quiser tirar o contorno, já expliquei para você, é só clicar com o botão direito do mouse aqui no X. Está vendo só que bacana? Olha aí, já cria uma forma diferente. Está certo? Vou aqui selecionar a próxima ferramenta, vou clicar e vou selecionar a estrela. O mesmo procedimento. Sempre fique atento aqui na barra de propriedades. Vou clicar, arrastar, tem a quantidade de pontos, e eu vou aumentar aqui também, fazendo um sol. Olha só que show de bola. Vou selecionar a ferramenta de seleção e vou pintar de amarelo. Se eu quiser tirar o contorno, como é que eu faço? Presta atenção, meu filho. Seleciona e com o botão direito do mouse, você clica aqui no X para você tirar o contorno. Olha só que bacana. Beleza? Vou clicar, vou deletar e vou selecionar aqui novamente. Vou pegar aqui a estrela complexa. Clica e arrasta. Você tem o mesmo procedimento. Você pode clicar aqui na ferramenta forma. E aí você vai pegar qualquer um desses nós, podendo dar uma deformidade aqui no seu objeto. Olha só que bacana. E pode pintar também, de rosa, de preferência. Tira o contorno. E se eu quiser aumentar a quantidade de lados? Você aumenta aqui. Olha só. Se eu quiser diminuir, não tem problema nenhum. Está certo? Vamos para o próximo? Bom também. Clica aqui e vamos aqui em papel gráfico. O papel gráfico também tem as propriedades. E você pode simular aqui para a criação de uma tabela, por exemplo. Onde você vai criar as linhas e as colunas. E dessa forma, com a ferramenta texto. Depois a gente vai posicionando, por exemplo, no campo que a gente chama de célula. Você pode colocar o nome, a descrição do produto, a quantidade, o valor, por exemplo. Então, eu vou fazer assim. Nas propriedades aqui, está cinco fileiras, colunas, por três linhas. Então, eu vou clicar e arrastar. Olha aí. Se eu quiser aumentar, aí eu tenho que fazer o seguinte. Aumentar aqui, por exemplo, 10. Só que aí ele não aumenta aqui. Eu teria que fazer uma nova tabela. Bem interessante, não é? E aí, se você quiser, se você perceber aqui. Deixa eu voltar. Você tem aqui a espessura. Eu vou aumentar aqui para ficar mais espesso. Deixa eu colocar aqui, 2 milímetros. E você também tem aqui o tipo de linha, o estilo da linha. Então, eu quero bem pontilhadinho. E aí, fica a seu critério, está certo? Eu vou deixar aqui padrão. Lembrando que a gente está utilizando aqui as ferramentas básicas. Primeiro, conhecendo aqui o sistema, para depois a gente começar a mesclar. Ok? Continuando aqui, você vai perceber que a gente pode desagrupar. Aqui, CTRL U. Ou você pode, pelo menu aqui, organizar, grupo, desagrupar, também dá certo. Então, eu vou desagrupar. E aí, se eu clicar em qualquer um desses quadradinhos, eu posso deletar. Olha, eu posso deletar aqui. Eu vou dar CTRL Z. Eu posso deletar aqui, posso deletar aqui, para deixar maior aqui o espaçamento, por exemplo. Se eu gostei assim, eu posso selecionar e agrupar. Vou em organizar, grupo, agrupar. Você pode pintar também, está certo? Detalhe. Eu vou dar um CTRL Z. É a mesma coisa que eu clicar aqui para desfazer. Vou desfazer novamente. E vou ver se está desagrupado. Como ele está desagrupado agora, perceba que fica tudo separado. Então, se você quiser também, você pode pintar aqui aleatoriamente, está certo? Você pode fazer isso também. Olha só que bacana. Pode colocar aqui um rosinha, um pink. Fica bem bacana. Ok? E aí, como você pode separar, você pode clicar aqui. E aí, você pode dar uma quebradinha assim. De repente, como se fosse um quebra-cabeça. Tem uns exercícios que a gente vai fazer depois, com a imagem, que fica bem legal a gente utilizando essa ferramenta. É aquele negócio que eu falei para você. Vai ter que utilizar muito a criatividade, está certo? E aí, se você terminou o seu projeto, seleciona e sempre agrupe. Por quê? Porque, se de repente eu clicar aqui, vai ficar arrastando. Então, eu não quero que isso aconteça. Então, eu tenho que selecionar todos os objetos. E vir aqui em organizar, grupo, agrupar. Beleza?